Fala, minha rapaziadinha, vamos que vamos, aquele piquezinho, partidinha com aleatório, então é aquele jeitão, rapaziada. Clicou aqui na partida do aleatório, família? Já desce o dedo no like, tropa, nós temos que sempre bater aí mais de 500 likes com partida aleatória, beleza? Então vambora, conto que essa ajuda aí de vocês, rapaziada. Não podemos esquecer daquele bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus e vambora pra play, que essa daqui tá engraçada demais, aleatório doido. Deu uma marolada aí e no final rolou x1 pé com pé, rapaziada. Então assiste até o final, rapaziada, não sai desse vídeo aí, que o bagulho tá muito engraçado. Vamos que vamos, vou soltar, tamo junto, é nóis e fui! A gente vai falar alguma coisinha, deixa eu... Lalaú mandou 10 reais. Salve, Bodão, continue sempre com essa humildade que contagia e que Deus continue abençoando o VCS. Obrigado, Lalaú, tamo junto, é do que eu dou 10 reais. Oba, oba, M21 é a tropa, M21 é a gente mesmo, fala tu. M21 é a tropa mesmo, fala tu, pô, qual foi, do bagulho? Já é, bala na bala, frente no frente. Pô, eu entendi não. É, pato lindo, pato lindo. Pode chamar de pato, pode chamar de pato. Canteiro, canteiro, pula canteiro, vem, 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 vem. Não, aqui, aqui, ó. Cidade do Rio, cidade do Rio, cidade do Rio, cidade do Rio, cidade do Rio. Então, pai, então, pai, to indo pra aí, vai, to indo pra aí. To indo pra aí, to indo pra aí. Tem cara aí, tem cara aí. Aqui, ó. Olha o squad caindo aqui que eu sim amo meu pai Assim que eu gosto O que você tem dentro? Oh, cadê o C? O que tem o C? O que tem o C? Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, pô Relaxa, bom dia, bom dia Espera ai que eu vou te resgatar, onde você ta? De cima, em baixo? Os cara ta sem cal ai, tropa Tô indo Não, os cara ta tudo sem cal ai Passa cal ai, mano Passa cal, mano, ta maluco? Ta onde ele? Ta onde, rapaziada? Eu to aqui em baixo, to aqui no solo Porra Que doideira é essa? Passa cal, eu joguei e não tem ninguém na tag dela Na tag dela não tem ninguém Na tag dela não tem ninguém Não, não, os cara saiu atirado e você... Não, não, os cara saiu atirado e você... Deixa eu me botar ai, cara Muito obrigado Que a tua tranquilidade sob controle Doideira Olha a música ai, mano Qual foi? Perfeito Olha essa música ai, tropa Fala, Tobi Obrigado pelo zoom real Obrigado, mamano Tamo junto, Tobi E ai Jade, to bem e você? E ai Jade, to bem e você? Família, vamos pegar os cara aqui em cima, tropa Peguei a tag do Nard Uau, olha a coelha Um vaziô Nem vaziô Nem vai até, tem um vaziô Ele tá de trefe no telhado, vamo no último andade Vamos matar a mulher Escudo bugou Escudo bugou, tropa Porra, se o escudo no bug eu matava geral, vindo Achei um. Peguei um aqui. Boa, boa, boa. Peguei um. Segundo andar. Deu um pouco. Deu um pouco. Ah, me derrubou, me derrubou. Fiz de arma de rush. Desce, desceu. Derrubei um e o outro me derrubou. Já tem um ali que me dá. Pra cá, pra cá. Eu quero arma de rush. Engagear o inimigo e o inimigo está abaixo. Boa, boa. Boa, boa. O inimigo eliminado. Dá pra recuperar ela aqui? Olha o outro aqui na sua frente, irmão. Tá chegando atrás de você. Mochila bugara da porra, viado. Mochila bugara do caralho. Que ridícula essa mochila, viado. Boa, mano. Tem mais quantos? Dá. Dá sim. Tem mais um só. Tem um, tem um. Tá descendo, tá descendo. Dá não, pera. Não, esquece. É porque pega a flaca. São dois. Uhum. Tô esperando te salvar. Ele tá no segundo andar. Ele tá lá no segundo andar. Dá tempo de ver. Dá, fica parado, fica parado. Ah, ele vindo lá, tá vindo lá. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, não! Ah, não se mexe, filho. Ah, meu Deus. Relaxa, filho. Maluco. Aqui é o topo do chapo, porra. Tem que pegar a visão, hein, menor. Qual foi o teu bagulho? O teu bagulho? Confio no time não, rapaz. Porra, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Qual foi o teu bagulho? Toma aqui, toma. Qual foi aquele? Por que ele tá jogando com medo, mano? O número dois, rapaziada. O que que tá acontecendo com ele? Hum, não é medo não, meu parque. Hum, não é legal, hein, do bagulho. Aqui não é medo não, mano. Aqui é cautela, filho. Então, essa parada, pô. Cautela não... Cautela não quer demais, tá ligado? Mas o bagulho tem que ser ketchup também junto com o Star, entendeu? Fica aí que eu vou dar a volta. Vai lá, vai lá, vai lá. Cautela. Pega a tag lá em cima, pega a minha tag. Ah, a tag do parceiro lá, cara. Bora, bora logo na tag do parceiro. Tá maluco? Vai deixar o cara morrer? Pô, se eu soubesse já tinha ido, mano. Maluco aqui. Não, não, relaxa, pô. Faz o teu jogo, faz o teu jogo, relaxa. Ó, aqui, a gente... O bagulho é salvar rápido. A gente não pode dar esse mole, tá ligado? Cadê ele, mano? Já pegou, já pegou. Já pegou, já pegou. Cadê os caras? Quero matar os caras, pô, aqui. Tá tudo aqui, ó. Vai, dá bala aí, dá bala aí. Marquei. Mais um. Boa, gori, boa. Ó o outro lá, ó. Vem comigo. Correu. Um tiro, pode vir. Vem comigo. Não, vem. Adorei esses cachorrinhos pra atrapalhar ele lá. Adorei os cachorrinhos. Boa, gori. Fala, Falcone. Tamo junto, meu cria. Nem pegou a visão, né? Fugiu de mim, hein? Fugiu de mim lá em cima, hein? A gente vai deixar salvar aí. A gente vai deixar salvar. Salva aí, tropa. Valeu. Bora, bora, bora. Aí sim, irmão. Tá faltando, molecão. Vai lá, vai lá. Mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. E aí, bode. Fala, papai. Calidade? Suave, meu mano. Tamo junto. Só jogando fino, né, seu filho? Tô aprendendo. Tô aprendendo, meu cria. Toma aí, ó. Aí, Patu. Bactéria. Sobe aí, número 2. Para não ralar de L, número 2. O Bactéria? É. Bora, Bactéria. Aqui em cima, aqui em cima. Sobe, sobe o bagulho aí, o Bactéria. O Bactéria? Bora, Bactéria. Tô nome agora vai ser Bactéria, número 2. Porra. Agora é Bactéria teu nome. Bora. Ô, parceiro, tem aqui, ó. Bora, bora. Não, não mata não, não mata não. O cara vai salvar. Não mata não, mano. Ah, qual é? Não mata, mano. Não mata. Os caras... Não mata, não mata, não mata. Não mata. Deu chance, cara. Tá maluco? Deu chance, mano. Tá maluco ou foi do bagulho? Pra vacilar com os caras? Os caras pediam pra pegar a tag no bagulho. Qual foi? Bagulho tem que ser... Mas também não tem que ser Pai-2, não. E o... Bactéria. Qual foi do bagulho? Mas Bactéria, irmão. Pô, qual é, mano? O cara tá bolado. Pô, o cara tá pulando. Qual é? Outra passada. Obrigadão pelo sub. De coração, pai. Muito obrigado pelo sub, papai. Vai deixar o cara pegar todo mundo ali. Tamo junto. Olha o cara. O cara bola agora. Pegue a tag do pau no cu. Qual é? Qual é? Bora, 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 bora. Eu peguei a... Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Calma, pô. Não peguei a arma, não. Acabei de sair. Cara, bora pegar um drop. Senão a gente fica muito preso na partida. Tá ligado, trapa? Bora, bora, então. Bora, bora. Cadê? Cadê? Onde é que tá o Ed? Cadê o Ed? Tá aqui comigo aqui, ó. Bora, bora, rapaziada. Bora. Bora. Muda de posição aí pra tu ver o que é que... Tem um cara ao teu lado aí, Robson. Tem um cara ao teu lado aí. Bora, 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 rapaziada. Bora, bora três. Bora, bora três. Bora, bora. Ah, é tua mulher? Não, de boa, então. Tranquilidade. Bora lá, os caras... E olha lá. Mataram ela. Qual foi? Qual é, mano? Qual é, cara? Qual é, qual é, time? Qual é, qual é? Mata não, mata não, mata não, ô, Robson. Mata não. Salva lá, Robson. Mata não. Mata não, cara. Tá maluco? Salva lá, salva lá, salva lá. Mata não, mata não, rapaziada. Tá maluco? É, mata não. Salva ela, cara. Qual foi? Salva ela, Robson. E o barqueteiro tá maluco? Bora, bora. Entra no L, vamos ralar, cara. Mata não, ô, Robson. Mata não, cara. Caralho. Esse Robson é maluco, cara. Meu Robson é maluco, Robson? Bora, Robson. Que isso, cara. Bora, Robson. Bora, Robson. Que isso, cara. Vou deixar os caras matar vocês, mano. Vou deixar os caras matar, mano. Caralho, Robson tá matando todo mundo, mano. Pode matar, pode matar, Moza. Pode matar eles aí. Pode matar eles aí. Pode matar, pode matar. Eles tão zoando os caras, mano. Bora, bora. Ela vai jogar não, mano? Ela vai jogar não, mano? Que isso, cara. Vambora, time. Ah, vou embora, mano. Vou embora, vou embora. Você tá matando os caras, ô, dois. Tá maluco? Esse dois tá ficando maluco, cara. Não, mas a mulher dele não partiu, pô. Não, porque ela não traga muito os outros, né, mano. Tô ligado, mas aí bagulho é pai de chão e maionese. Não pode querer botar mostarda junto com o ketchup, entendeu? É, não demorou, mano. Até é o bichão, mano. Tá lá, mataram ela. Vocês tão trolando, ó. Mataram mesmo. Porra. Você deu mole, você ficou zoando os caras, pô. Matando os caras. É, você tá zoando mesmo. Eu não. O bichão é tu, eu não sei jogar. Eu comecei uma semana. Não demorou. Eu vou dar pra curtir, não é pra discutir não, meu parceiro. Isso aí. Isso aí. A. Aire-a-a-rub. Entendeu, desviver aqui, entendeu? Ó, colete. Por favor, eu tô aqui. Não, é então. Eu vou botar aqui, esqueço. Fala Jéssica, salvezão para a Jéssica, muito obrigado pelo ajudou reais. Obrigado de coração, mano. Já está de Snowy também. Vai ser de jogar bem, mano. Joga, joga. Jogo não, mano. Comecei uma semana, aprendendo ainda. Mentira nada, aceita que dói mesmo. Ele falou mentira. Eu vou salvar vocês e voar nela lá, mano. Olha a tag de vocês. Aí, ó. Ele está aqui e eu estou voado. Boa. Olha aí, é boot. É boot. Boa. Vamos, dois. Outro correu, olha lá. Agora corre, tá vendo? Olha como é que os caras correm. Viu? Viu como é que os caras correm, ô, Robis? Ah, não vai correr, né? Cai aqui vocês dois. Não tem o que é que os caras correm. Vai demorar aí no cadinho, moleque, calma. Vai voltar. Oh, mano. Não deu para pegar ela aí, não, mano. Pede perdão ela aí, ô, Robis. Eu mal aí, valeu, mano? Carvan, vou lá nela. E aqui? Que isso, cara? Doido esse cara aqui? O cara é doido? Os caras aqui é doido, mano? Qual foi a ideia? Os caras é malucos. Os caras é malucos, rapaziada. Mano, os caras aqui é doido, viando. Tá malucos, rapaziada. Qual é, mano? Eu comecei uma semana, tá ligado, trapo? Tu aprendeu, tá ligado? Mas um dia eu chego lá, tá ligado, mano? É, pô, entendeu? É, papo reto. Desculpa aí qualquer coisa. Chegou, ué. Tropa, cai aqui, tropa. Eu vou pegar a luta. Fechou, fechou. Dez segundos. Família, alguém mandou dez reais, família. Já, já eu vou agradecer, tropa. Através de você. Descendo. Mano, eu fico bolado. O escudo não abriu, rapaziada. Porra, apertei o botão do escudo, não foi, mano. Tropa, tem várias aí, mano. Ai, coisa linda, veio de bocão. Pega o loot lá. Pega o loot lá, Hobbs. Pega o loot aí, Hobbs. Ah, vai tomar no cu, cara. O cara só, eu tô guardando tag, caramba. Aí é foda, guardar tag é foda. Vou atrás de mim, mano. Nossa. Caralho. Em cima do telhado tem dois. Um com bazuca. E um com metralhadora no telhado. Atrás de mim. Atrás de um caminhão. Vou passar a visão. Beleza, rapazão. Aquela plaqueta azul, tropa. É, tem um cara ali, tô ligado. Quero matar o cara que tá aqui, ó. Calma, papai. Zig-zaga, zig-zaga, ó. Se liga, pai. Olha o display, pai. 3, 2, 1, agora. Escondido, jogo jogando, escondido. Me é que pode, né? Ô, qual foi do bagulho? Ô, vamos ver. Vamos ver. Fui que escondido aí. Qual foi do bagulho? Qual foi do bagulho, malucão? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Foi? Malucro. Vá! 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 bunga de ferro! Vá! 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 Tô aprendendo, hein! Será que dá pra matar os caras de bolado? Acho que eu vou chamar eles pro x1 na 12. O que é que tu acha? Vou chamar eles. Ou 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 não mata não? Deixa eu falar com eles aqui. Rapaziada! Não mata não, rapaziada! Não mata não! Família, mata não, família. Mata não, mata não, 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 não. Mata não, mata não, chega aí, chega aí. Família, família, mata não, mata não. Bora X1 de 12. Aí, bora X1 de 12, cadê o Falcone? É isso, isso. Isso aí, isso que é pra lá, porra. Vambora. Só que é aquilo, se eu morrer, acaba, tá ligado? Cadê? Quem é o mediano aí? Quem é o cara que não joga muito de 12? Vai comigo primeiro. Porque se eu morrer, já era, mano. Volta o cara mais, mais ou menos aí. O melão? Bora, melão. Dá pra ele, dá pra ele 12. Não faz a contagem aí. Aí que vai, ó. Vem dos costas, vem dos costas, o pelão. Vira, vira. Colo o teu pé. Isso. Ô, Robson, ô, Robson. Calma aí, antes de começar tudo. Não, vamos pra safe, Felipe. Vai fechar safe. Chega aí, chega aí. Vai fechar safe. Chega aí, chega aí. Ô, Robson. Ô, Robson. Ô, Robson. Tá escutando, Robson? Ô, Robson. Tá escutando? Mano, nem vi que a câmera tinha caído. O que aconteceu aí com a câmera aí? Que o bagulho gravou no meu bagulho, cara? Qual foi da câmera gravando no meu bagulho, rapá? Qual é? Ô, Robson. Deixa eu te falar, mano. Eu tô em live, tá ligado? Depois você coloca assim. Bordão, Y, um texto. Tô, Robson? Lá no YouTube. Aí, ó. Coloca ela depois lá. Pega o pé, hein? Porra, mó doideira. A câmera gravando no meu bagulho do nada. No meu bagulho do meu bagulho. Bora, pega o pé. Tira a arma da mão. Tem que tirar a arma da mão. Tira a arma da mão. Vai, conta aí. 3, 2, 1. Eu vou contar. Eu vou contar 3, 2, 1. Vai. Levanta, pega a arma e vai. Não, não. Pega aí, mano. Não é parada não, tiozão. Você joga bem, mano. Pega aí. Salva, salva. Ô, Robson. Escutou aí, Robson? Olhou lá no YouTube lá, Robson? Salva de novo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? O bicho é bravo, pô. O bicho é bravo, rapaz. Porra, a câmera deu trollagem a câmera. Família, quem vai ser o YouTube? Vem, pai. Então vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Aqui, aqui, aqui. Ô, Robson, viu lá, Robson? Vem, pé com o pé. Tira a arma da mão, tira a arma da mão. Vai, vai, deita. Vai. Tô sem arma, tô sem arma. Conta aqui alguém, conta aí. Faz a contagem. Vai, um, dois, três já. Vai, conta aí. Vai. Fala já. Dois, um, já. Já. Valeu, rapazinho. Valeu, rapazinho. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Até nóis. Valeu, papai. Eu não fico, né? Pô, é bravo. Cai, trolei, mano. Ai, ai, ai. Família, eu quero saber que parada é essa que essa câmera maluca gravou minhas partes íntimas, mano. Que loucura é essa câmera? Mole, cara. Quero saber que loucura dessa câmera arrumou, cara. Pô, tá de brincadeira essa câmera, cara. Quando eu olho pra live, o bagulho paitinho aqui. Porra, caralho, mano. Ai, me troca.